Olá amigos e amigos da Pai do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece a Bruna, eu quero que você seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou gravar um vídeo das comprinhas que eu fiz para minha cozinha. Aí vocês vão perguntar por que para sua cozinha. Eu mudei os móveis da minha cozinha. Minha cozinha era planejada há 17 anos, já estava bem velha, a madeira já estava bem desgasta e eu orei ao Senhor e para honrar a glória do Senhor ele preparou uma cozinha para mim. Comprei, estou apaixonada. Montou tudo ontem, começou quinta-feira e terminou ontem sábado porque o marceneiro precisou fazer alguns recortes e também fazer um recorte para colocar o meu fogão. O meu fogão ele é embutido. Então vocês vão ver como ficou, ficou lindo. Eu super amei, estou apaixonada, já agradeci muito a Deus por esta oportunidade. Então bora para o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, amém? Gente, eu fui comprando por esses dias que estava montando a cozinha, eu fui dando uma saidinha e fui comprando. Eu vou começar por esta aqui. Eu comprei esse coração, depois eu preciso passar um óleo mineral nele, né? Que fica bonito. Eu comprei para colocar, como que chama? O azeite, o sal, ou algum utensílio aqui em cima. Comprei também essa bandeja. Essa daqui eu paguei 8 reais. Essa daqui eu paguei 10, como vocês podem ver, ó. Essa bandeja aqui, ó, tem até um coraçãozinho. Eu comprei para colocar o porta-tempero. Eu comprei os porta-tempero, vocês vão ver. Então eu comprei em tamanho ideal, gostei. Fui na Armarinhos Fernandes, lá da 25 de Março. Fui lá comprar algumas coisinhas. Eu comprei esse jogo aqui, cozinha. O meu estava bem velhinho e eu uso muito, porque como eu trabalho com doce, com bolo, eu preciso sempre estar renovante daqui. Comprei dois. Eu não lembro o preço disso aqui. Na hora eu peguei e eu nem vi o preço. Eu comprei isso aqui lá na Riso. Sabe a Riso que tem na 25? Eu comprei esse joguinho lá, ó. Perfeito. Paguei 10 reais nesse joguinho. Amei, porque eu também uso muito. Vai ser bem útil para mim. Eu comprei esse jogo de talher. Ele vem 12 peças. Ele é da Fratelli Inox. Comprei, preciso comprar mais, né? E eu paguei ele, acho que 17 reais, se eu não me engano. 17 reais nesse daqui. Também comprei esse moedor aqui de pimenta, né? Acho que é isso que fala, né? Comprei. ó. Ver como que ele é. E eu não sei como que abre, não. Eu acho que tem que desparafusar aqui, ó. Ah, peraí, deixa eu ver. Eu não sei. Então, depois nós tenta abrir. Paguei 10 reais nele também. Super gostei. Eu comprei esse porta azeite. Tava na promoção lá na... Lá na... Lá na... O que é que é que é que é? Armarinho de fermentos. Também paguei 10 reais nele. Ó. Gostei, eu ia pegar dois. Mas como eu não sou muito de utilizar azeite, muito raro, e também eu preciso comprar que eu estou sem, eu resolvi comprar só esse daqui, porque eu utilizo mais óleo. Deixa eu pôr desse lado aqui, porque senão vai cair tudo lá no chão. Eu comprei também esse estregador, que eu precisava, eu estou sem, vou comprar mais também. Ó. Comprei. Paguei acho que R$2,50 em cada um. Vou comprar mais também. E eu peguei essa espátula de coração, tava acho que R$11,00. Essa espátula, né? Pra mim mexer. Não sei se ela é boa pra mexer brigadeiro, recheio. Vamos ver, vamos testar. Eu comprei mais alguma coisa da Fumarinha também, mas deve ter que eu pego aqui na sacola. Deixa eu ver. Ah, lá na Riso, que eu comprei esse joguinho aqui, ó, eu também comprei essa bandeja, porque eu tenho uma encomenda de bolo pra amanhã, domingo. comprei esse joguinho aqui, ó, que eu queria muito, eu queria o rosa, na verdade, mas não tinha o rosa, só tinha esse colorido. Falei, vai esse colorido mesmo, depois a gente compra, a gente compra o rosinha. Ó. Gostei, bem lindinho, muito útil pra mim, muito útil mesmo. Por isso que eu comprei, porque o meu é branco, e eu não gosto de nada branco, porque o branco suja muito rápido. E eu também comprei esse... Gente, não liga não, é minha cachorra latinha. Eu comprei também esse termômetro aqui, ó. Esse daqui, ó. Eu comprei, porque eu preciso, né, pra fazer algumas coisas, um chocolate, temperar um chocolate, e eu precisava desse daqui, porque eu não tenho. E, só. Agora nós vamos por... Porta-tempera, que eu comprei. Ó. Eu comprei esse decoração. Eu comprei... Oito desse. E tava lá nas Minas Presente, lá da 25, oito reais. Eu gostei, bem diferente. Vamos ver mais o que tem aqui. Ah, no Armarinhos Fernandes, eu também comprei essa leiteira, pra colocar leite. Ela é de vidro, tava R$ 5,90. R$ 5,90. Ó. Essa aqui foi estampa bonita que eu achei. A outra que tava lá não era tão bonita, não. Eu vou levar essa aí mesmo. Agora, eu fui na... Paraíso de R$ 1,00, alguma coisa assim, que fica ali no centro de São Paulo. Eu fui lá comprar algumas coisinhas. Eu vou começar por esses panos de prato que eu comprei. Ó. Gostei dessa estampa. Eu comprei um pano de chão, eu comprei dois, mas eu já usei um. Preciso comprar mais. Também comprei essa aqui. Não é um pano de uma qualidade boa, mas dá pra utilizar no dia a dia. Essa aqui é linda, perfeita. Gostei muito. Eu comprei só quatro. E comprei essa aqui. Gostei muito. Vai ser bem útil. Eu gosto muito de pano de prato. Eu comprei... Cadê? Ah. Na armaria de esforçantes também eu comprei esse funil. Pra mim, colocar as coisas no porta tem pelo. Eu não lembro o valor dele, porque na hora eu peguei e fui sair pra pegar outras coisas. Gente, nessa... É... Paraíso de um real, eu comprei esse joguinho aqui, ó. Tudo muito baratinho lá. Tudo um em cinquenta, um em setenta, dois reais. Comprei. Eu comprei quatro, né. Porque conforme eu faço receita, às vezes pra mim vai ser bem útil. E eu também comprei esses dois aqui, ó. Também gostei. Não sei pra que que eu vou fazer, pra que vai servir. Mas eu vou utilizar. Eu peguei também, na armaria dos Fernandes, esse porta-talher. Pra mim, quando eu lavar louça, é... Eu colocar aqui, ó. Rosinha. Gostei. Não lembro o preço, porque era o último. Eu peguei bem rápido. E gostei, ó. Bem furadinho. E eu também comprei pra fazer o meu cantinho no café, como vocês já viram no vídeo. Já tem, mas eu preciso dar uma atualizada. Nesse joguinho aqui, ó. Nesse joguinho. Eu comprei quatro estícolas. Ela é bem pequenininha. Ela não é de vidro, tá. Ela é de plástico. Comprei. Cadê outro? E eu comprei quatro. Aqui já tem quatro, ó. Lindinho, ó. Na armaria dos Fernandes, eu também peguei... É porque fica tudo jogado aqui dentro da sacola grande. Na armaria dos Fernandes, eu peguei... Não. Na Minas Presente, eu peguei também esse ralador de alho rosa. Vamos abrir pra gente ver. Ó. Depois eu vou tirar esse plastiquinho. A gente já tira aqui junto com vocês. Ó. Não sei como que utiliza ele, mas a gente aprende. Gostei bastante. Vamos ver se ele vai ser útil. Também... Cadê? Na armaria dos Fernandes, eu peguei essa colher. Tava 11 reais. Ó. Muito fofa. De brigadeiro, cupcake. Não sei. Também peguei essa daqui, ó. 9,90. Na armaria dos Fernandes também. É daqui acho que vai ser útil, porque ela é bem grossa. Pra mexer recheio, ela vai ser muito boa. E no Real do Paraíso, eu peguei... Essas três. Tava tudo 10 reais. Vou abrir com vocês, peraí. Olha, eu abri todos, ó. Aí, eu tô apaixonada. Eles são perfeitos. Olha o cabo, que lindo. Ui. Olha que lindo esse cabo. O meu desse daqui é preto. Eu tenho um desse daqui preto. Mas eu falei, eu vou pegar o rosa. O preto a gente deixa... Pra usar pra... Passar manteiga na... Na forma. Espatular o bolo. Esse daqui a gente... Vê se vai utilizar ou deixar de enfeite. Mas é mais fácil eu usar, porque... Dito que eu sou, eu gosto de usar as coisas. Eu não gosto de deixar nada de enfeite. Então, ó. E eu também peguei no Paraíso do Real... Essa bandejinha aqui. Eu devia ter pegado mais uma... Porque eu peguei pra colocar cebola. Entendeu? Porque eu tô sem... Coisinha de cebola, eu devia ter pegado mais uma pra colocar alho. Então, pra colocar cebola... Pico a cebola e coloco aqui. Porque eu gosto muito de utilizar cebola e alho nas minhas coisas. Nas minhas carnes, no meu arroz e no meu feijão. Então, foi isso daqui. É... Só isso mesmo. Isso aqui foi a comprinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo. E desculpa o barulho, porque minha cachorra está lá fora. Que é o horário delas ficar lá no portão. E elas vão ficar assim... Quando passa alguém, elas latem. Quando passa um cachorro, elas latem. Então, releve o barulho, tá bom? E eu vou ficando pra aqui. E eu vou gravar um vídeo com vocês pela minha cozinha. Eu espero que vocês gostem. Se vocês puderem me ajudar a crescer no canal, na visualizações. Eu ficarei muito grata e feliz. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.